Ah, tá tudo bem, aí eu coloco Tá piscando um pouco o picho Vou piscar, faço meu chocolate Ah, não, tá tão isso, eu caí, vou Opa, me deu com... Ah, não, é o pinto de novo, corre Epa, não Te peguei Agora faltou, ele vai cair uma tinta na capeta Bem, hoje não deu certo Ele tá quase, não, não, não Ai, não Eu não tô aguentando Só tô Ah, vou sair, então, eu vou pedir ajuda com quem O que? Ah Tá limpa, meu chão, tá muito limpa O que? Eu tô comentando Que coisa, acabou isso Opa Ai, eu não aguento de açaí O que? A ropa Ai, eu vou pedir uma tinta aqui Ai, não Ó, certo, tem que fazer ginástica Assim, ó Assim E eu tô pensando, assim Ó, é assim Fiquei arrolado, só Ah, um pe... Ah, um pe... Dragão Ai, aqui eu tenho esse sonho Com esse... Isso, ó Coitadei Uma banha Tá mais linda Não saiu nada Ai, o que? Não Olha, uma escada Ui Opa, piscina Opa, piscina Ai, o que? Ai, o que? Ah, não Eu sei o que? Oxi Ai, o que? Ai, o que? Ah, eu vou pedir para cá Ah, não Ah Não, ah Tava com o bravo Ah, não Tava com o bravo Ai, ai, ai Oxi Não sei o que? Hum, hum Ah, ah, ah Tô andando Pê, o que foi isso? É chupa? Ai, meu Deus Toma, coitadinho Ai, tá Corre, né Tem uma galinha Ah, tá tudo bem Ai, minha Que se... O que se tava do... Não pode sair de si Ropa Bom, como posso matar Ah, coca-peixe Meia Escova de queijo Isso vai ter doido Opa Ai, eu tô muito melhor Pê Ah, ah, ah E canei Opa Essa é uma galinha Ai, não Cai Ah, tô ficando bravo Calma, bichinho Vai, co... O que é isso? Ah, eu quero... Come on Oi Oi Da-da-da-da-da Vou pegar isso Ai, o que é isso? Ah, é isso Ah, nem gigado Ah, então eu vou desabir a você É, eu tô derrubando Bom, Caia Se vocês gostaram desse vídeo Que eu me imitando Uma... Faz que eu... Que eu... Alguns sabem mais De... Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Tchau, Caia Tchau, Caia E fui E aí Tchau